Uma das características do nosso programa de residência, tanto para as áreas médicas, quanto para as áreas profissional, multiprofissional, é a oportunidade que o candidato tem de, de um lado, conviver com a medicina do setor privado, dentro das instalações do hospital, contato com o nosso corpo clínico, com as tecnologias aqui disponíveis, mas da mesma forma e tão importante quanto a oportunidade de conviver e aprender dentro do serviço público, que é, talvez, o grande desafio no que diz respeito à qualidade de segurança que tanto nos importa. Hoje, o projeto Residências dentro do Hospital Sul de Manês, que é muito importante se dizer, é mantido com verbas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, PROAD, parte da nossa atividade filantrópica. Ele conta, hoje, com 37 programas distintos, cobrindo tanto as áreas médicas quanto as áreas assistenciais, programas uniprofissionais e multiprofissionais. Nós ofereceremos, esse ano, cerca de 168 vagas. Ao longo dos últimos três anos, nós já formamos cerca de 380 residentes e que voltam para o mercado, voltam para suas origens, levando esse compromisso do hospital de privilegiar uma assistência à saúde pautada na qualidade e segurança do paciente. No dia 2 de outubro, todos os coordenadores estarão numa live e que vocês terão a oportunidade de conversar com todos eles. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto